Fomos em 4 a Brasília há poucos dias atrás, se tivéssemos ido e voltado a avião era 10 pau cada um, acho que gastamos 5, 4, então quer dizer, pode ter algumas críticas de algum abobalhado aí, que não conhece, ou mal intencionado, porque muitas vezes, boa parte de quem te critica, até não é mal intencionado, ele é mal intencionado mesmo, tem pessoas que é mal intencionado mesmo, pela questão política partidária, entende? Até respeito isso, mas quem realmente for ver, cara, saímos daqui de carro em 4, de 40 quanto, cara? Economizamos 35 mil reais. 35 barão dos cofres públicos, então assim, começamos a fazer esses cálculos, ver essas contas, fazer esses cálculos e também modificar a forma de viajar. Ah, é ruim você ficar um dia a mais fora de casa? Qual é que é? Pega e fica, faz 1.200 quilômetros num dia sentado, vê que bom que é, vê como é que você chega... Não, pode ser o carro mais confortável do mundo. Não tem, tu chega arrebentado, cara, chega arrebentado, entendeu? Só que olha a grana que tu economiza. Muitas vezes isso é a diferença para a nossa saúde gastar, o nosso secretário da saúde gastar e assim por diante, é dinheiro que fica. Quantos recursos o Legislativo tem aberto mão no decorrer dos anos e devolvido para o governo municipal? Então, podemos dizer que esse ano, 35 mil a mais o Legislativo vai poder devolver. Então, é para a comunidade que volta, entende isso? É para a comunidade que volta. E é isso que muitas vezes a gente tem que comparar. Eu vi na eleição isso, eu acho uma sacanagem das mais baixas e fula. Pegou, ah, porque o fulano de tal recebeu tanto em diária. Cara, os caras não têm nem noção. Muitas vezes, para nós conseguirmos um recurso, a gente tem que pagar a boia para o gabinete inteiro. E nós temos que pagar. É muito difícil nós se escapar de nós entrar em Brasília e de nós não ter que pagar três jantas. E a janta lá não é o valor da janta daqui. Eu ia falar agora. Esses dias eu fui num restaurante aqui, um amigo abriu, não tenho o hábito de comer fora de casa. Até porque a esposa cozinha bem demais, pode ver pelo peso, 130 quilos. Então, eu não tenho o hábito de comer fora, mas daí... Você não é um cidadão pequeno, né? 130 quilos e quanto de altura? Um metro e setenta e oito. Percebi que nós estávamos mais ou menos na linha. Aí fui num lugar que abriu há pouco tempo aí, 64 reais uma picanha. Tinha me dito que era caro, caro, caro? Aí eu disse, mulher do céu, isso aqui lá em Brasília, menos de 180. Se nós for num restaurante de um sarandiense, daqui de Sarandia, que tem um restaurante, coisa mais linda lá na beira do lado. Na verdade, acho que ele tem quatro ou cinco. Aqui pode citar o nome, aqui pode citar o nome. Posso? Pode, não. Leonardo Dalpizol, amigão nosso, amigo, amigo mesmo de coração. A gente vai lá porque ele não cobre, porque se não tiver que pagar toda vez, não tem como. Entende? Então, às vezes a gente vai lá porque se ele está lá, ele diz, ó, apesar, não precisa pagar. Mas assim, ó, uma picanha no padrão que tu come aqui, cara, lá tu vai pagar 200 barão, velho. Entende? É outro padrão, é outro modelo. Recebe só pessoas internacionais e assim por diante. Fausto e Manoel é um restaurante. Muito bonito. Quem for pra Brasília pode chegar lá, fala com o Dalpizol, tem o... Ai, meu Deus. O Métrio, o gerente lá, que é aqui da rondinha. Esse valor, muitas vezes a gente não entende, mas parte desde um transporte da carne, desde um transporte, enfim. Brasília não produz nada. Nada. Brasília não produz nada. Está tudo envolvido e, obviamente, o padrão que está lá. O funcionário que ele paga, que também vai pagar caro no mercado dele. É o último. Então eu sou rico. Eu sou rico, sou rico. Com certeza, é.